Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa! Nossa! Isso é tão... me assustou! Bom gente, então vou levar vocês hoje pra conhecer a exposição agropecuária mais antiga dos Estados Unidos então aqui foi a primeira, 200 anos então é isso que você vai conhecer hoje um pouquinho daqui dos Estados Unidos dessa região aqui de Massachusetts então onde tem a exposição agropecuária mais antiga dos Estados Unidos e aí 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 e vamos juntas conhecer essa exposição então se você mora aqui no estado de Massachusetts e ainda não veio ela vai ficar até dia oito acho que até dia oito até dia oito né amor? até dia oito de outubro começou tem mais ou menos uma semana e vai ficar até dia oito de outubro eu acho que eu não tô olhando pro lugar certo eu fico perdizinha quando eu gravo no celular ainda tô acostumando com isso mas vai ficar aqui até dia oito a Tops Field Fair vai tá aparecendo o endereço aí então chama as amigas traz as crianças tem bastante coisa pra fazer com criança é bem assim lembra muito a exposição do Brasil e me lembra muito a exposição da minha cidade de conquista na Bahia então é isso que eu vou fazer com vocês agora eu já comecei a gravar já tem um tempo mas só agora que eu parei assim pra falar com vocês então espero que vocês gostem de ver a exposição agropecuária mais antiga dos Estados Unidos então vamos lá e aí 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 olha gente uma coisa que é muito comum aqui ó é nos Estados Unidos você vai nos parques inclusive nos parques da Disney são aquelas coxas gigantes de peru bem comum a gente vai atravessar todo o parque porque a gente vai comer primeiro porque a gente só pensa em comida e aí e aí Vamos achar a coisa saudável. Vamos achar. Uh, achei milho. Vamos achar. A gente sempre vem no meio da semana, porque no final de semana é muito cheio. Então hoje, que é quarta-feira, a gente chegou aqui umas quatro e pouca e sai mais de noitinha, umas sete e meia pra ver as luzes, mas provavelmente a gente consegue fazer bastante coisa sem ter tanta gente, sabe? E eu ainda tenho que carregar. Agora a gente vai lá pra área, pra área de piquinho, ali atrás. Mas aí eu vou voltar pra pegar o que eu vou comer. Aqui é uma área bem bonitinha. Depois a gente vai entrar lá. Aqui tem coisas de mel, um monte de abelhinho. Olha que é muito lindo, gente. Olha só. Olha o que ele tá fazendo. Todo ano eles fazem. Não sei se é a mesma pessoa. Tudo de areia, gente. Muito lindo, né, Mami? Então, essa exposição tem 200 anos. Olha que lindo. Olha que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte daqui é ali dentro, meu amor. Essa parte aqui é onde tem os shows, as apresentações, às vezes tem desfiles. Os cavalos ficam aqui, olha a altura desse, baby. Meu Deus do céu, os cavalos brindos. Olha o tamanho dele. Eu posso apenas acertar. Eu posso 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 acertar. Você está tirando o leite? Mas não tem leite Não tem leite, como pode não ter leite nessa vaca? Agora a gente vai ver tirar o leite dela Agora a gente está aqui sentado Esperando os boys Os boys foram no banheiro E a gente está aqui esperando E você falou o que? Eu falei que aqui está tão legal E ainda tem um tantão mais para fazer Tem um tantão de coisa para fazer Vamos levar as meninas com a gente Aí tem tudo o que eles fazem com o mel Olha que linda Olha que produtinho Olha que linda Olha que linda É tão linda Porque deu uma fome E aí eu achei um lugar que vende sopa de peru Mãe 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 Aqui, Mami, olha! Olha o que quebrando o ovinho, olha! Aqui ali? Olha, embaixo! Bom, agora a gente vai nessa parte daqui que fica exposta a abóbora gigante. Então aqui fica exposta a abóbora maior. Eles fazem uma exposição. E aí nessa exposição eles vêm com a abóbora maior. Então vocês vão ver junto comigo. Ó, vai ser a maior abóbora. Aqui é aquela abóbora gigante. Olha lá, gente! Olha o tamanho! Olha! Abóbora gigante. Uma pessoa de Rhode Island, então não é do estado. De Massachusetts, né? Abóbora gigante, 2.114 pounds. Olha aí! Eu vou botar aí o peso em quilos. O óleo. Do you know, do you know? A gente vai no shopping! Isso é tão louco! Isso é muito louco! Agora a gente vai nesse? Gente, olha, eu não sempre me perigo dessas coisas, não Sempre assim, eu empolgo, empolgo Eu vou Mas eu vou assim, ó Música 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 Agora eu vou ficar por aqui Agora eu vou brincar com os meus pequenos, vou ser pra vocês alguns, mas agora a gente vai se divertir Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer a exposição mais antiga dos Estados Unidos E se você mora aqui, chama as amigas e vem, chama a família e vem, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações e me falar se vocês querem ver mais vídeos assim como esse de vlogs, de passeios que a gente tem por aqui, de conhecer mais a cidade, tá bom? Me deixa saber, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e vamos juntas! Música 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 Música